E hoje vamos de homenagem para os meus pais de 18 anos de casamento. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, não custa nada. Isso, curte! E hoje vamos de homenagem para os meus pais. E hoje vamos de homenagem para os meus pais. E hoje vamos de homenagem para os meus pais. Já deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Parabéns papai e mamãe! Tchau!